Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te demoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio Moutro humano te demoraria Tal Caetano, ameonado de Capri É um milagre do que eu venço sem você Se a taxa fez o de mostrar Se não passar em nada a vez a vida me dá Se a taxa fez o de mostrar Se a taxa fez o de mostrar Se não passar em nada a vez a vida me dá Se não passar em nada a vez a vida me dá Esqueça mesmo se eu quero uma vida Eu quero me exerguir, esperar, esperar, devorar por você Eu quero me exerguir, esperar, esperar, devorar por você Teu cinza, me confunde na cabeça, os céus, mas por sempre eu te devoro Teu olhar, não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preso, tudo que te ignora Eu te conheço, quando chove, quando faz de Teu olhar, não te devoraria Tal Catana, a Leona do Ticapri É um lugar em tudo Eu que não penso em ti, você Subira lá essas pessoas e meus malos Busca essa festa, não me dá pra mim Dizias que me fazem morrer Saber de ti, jogava solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, 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 não Eu quero me servir pra expirar, expirar, devorar, vou assim Eu quero me servir pra expirar, expirar, devorar, vou assim Eu quero me servir pra expirar, expirar, devorar, vou assim Eu quero me servir pra expirar, expirar, devorar, vou assim Eu quero me servir pra você Obrigado.